Vamos conversar um pouquinho que rolou um lance aí, recentemente, de um torneio de Street Fighter 5 só para garotas. O que vocês acham dessa ideia de fazer um torneio de jogos estritamente para as mulheres, só público feminino poder se inscrever neles? Fala aí pra gente o que você acha que eu vou comentar um pouco a respeito. Um pessoal aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, eu vi por essa moça aqui, a Kari Akane, no Twitter pedindo pras pessoas convidarem público feminino pra se inscrever neste evento, que por sinal tá todo em inglês, da Aunt Beatrice, chamando as mulheres para participar de um evento somente para mulheres, que vai rolar no mundo inteiro, que vai se chamar Cabaré Sonho das Guerreiras, ficou em português. No Brasil, aqui, quem vai ser o hoster disso daí não é uma mulher, é um homem, o Koma Pacheco, que é um conhecidíssimo jogador de Street Fighter, participou de torneios lá fora, torneios importantes, conseguindo posições bem bacanas aí, é um dos mais renomados jogadores de Street Fighter 5 do Brasil, do 4 também, né? Na Twitch, ele fala bastante sobre o jogo, ele mais faz análise de personagens e de partidas, né? O cara tem uma técnica, né? Um jeito de falar muito bom, ele realmente estraçalha os personagens, então é um dos melhores streamers de Street Fighter 5 do Brasil também. Esse aqui, ó, que é o Koma Pacheco, tá aqui do lado. Então, né, chamaram aí mulherada para participar deste torneio estritamente feminino. E, claro, né, que apareceu isso daí e começou a aparecer um pessoal reclamando na internet e falando, Pô, mas pra que fazer um torneio só para as mulheres, sendo que, né, podem participar homens também e não é legal ficar colocando, né, um limite de gênero, assim, para participar de um torneio. Realmente, uns tempos atrás, já faz um tempinho isso daí, teve uma polêmica que eu não me lembro qual jogo, se foi no Counter Strike ou se foi no League of Legends, que estavam querendo dividir as categorias, né, fazer uma categoria feminina e uma categoria masculina. Deu um mó B.O. isso daí, mó polêmica. Porque, né, num esporte tipo futebol, vôlei, corrida, essas coisas, que tem uma parte física aí e um gênero pode levar vantagem em cima do outro, realmente justifica fazer essa divisão aí para fazer os torneios. Mas num videogame que é praticamente intelectual, né, todo mundo tem chances iguais aí para participar, então não precisaria fazer essa separação. Tanto que, né, principalmente nesses dois jogos que eu falei, tem uma cena feminina muito forte, tem várias mulheres que participam de maneira profissional, né, jogam bem pra caramba e até conseguem levar alguns canecos. Pelo que eu me lembro daquela vez, a polêmica era os homens querendo que as mulheres tivessem o evento delas lá e tirasse elas dos eventos principais, tá? Que não é o que tá acontecendo aqui agora. Nesse daí, eles tão chamando as mulheres, né, para participar, mas porque, principalmente nos cenários de jogos de luta, a mulherada praticamente não aparece, né, não aparece. Eu já fui em vários torneios de jogos de luta aqui em Curitiba, alguns lá fora, vários. Eu não vi uma mulher participando desses torneios, uma. Então, tipo, né, ah, vou fazer um torneio só para os homens então, já que as mulheres estão fazendo um torneio só para as mulheres. Pode fazer, porque os torneios só vai homem mesmo. A mulherada fica de fora dessas coisas. E por que elas ficam de fora? Será que é porque nenhuma delas joga? É muito pelo contrário, tem um monte de mulher que joga, inclusive jogos de luta, né, jogos como Street Fighter e tudo mais. No Twitter mesmo, eu sigo algumas delas, né, que, né, mulheres casadas com filhos, né, que trabalha fora e quando tem um tempinho, pega o controle e vai disputar umas ranqueadas. Mas tem muita, muita, muita mulher que joga essas coisas, não só jogos de luta, mas outros tipos também de jogos, que elas não colocam um nick feminino na conta. Colocam o nome de um personagem masculino, alguma coisa assim que pode ser entendido pelos dois gêneros, né, colocam alguma coisa meio neutra para não dar a entender que ela é mulher. Por quê? Para não ouvir merda. Mulher jogando online só ouve porcaria do pessoal. Entra a gente lá para paquerar, desnecessariamente, entra a gente lá para xingar, né, falar barbaridade dessas coisas e, tipo, as mulheres querem jogar também, pô. É isso. Mulherada quer brincar também, quer se divertir também, mas não encontra espaço nos cenários por causa de jogador tóxico que tem de monte. Inclusive, quando apareceu aí essa conversa, né, no Twitter das garotas querendo fazer esse evento para chamar garotas para participar, começaram a postar um monte de print do pessoal nas comunidades lá falando, ah, se perder para aquela lá é meme. É, não, perder para mulher de jeito nenhum, essas coisas assim. Pessoal zoando um monte de mulherada. Mas, se as mulheres querem jogar, mas não participam de torneios, não participam de eventos porque acham que vão ouvir porcaria, elas acabam não se desenvolvendo como jogadoras, né. Não adianta só você ficar na ranqueada lá, anônima, né, que, tipo, se você não vai em torneiozinho presencial, aí fica bem mais difícil você se desenvolver como jogador profissional. Então, eu acho bem válido, né, por todas essas coisas, eu acho bem válido eles estarem fazendo esses torneios aí, esse evento, para a mulherada jogar Street Fighter, um evento fechado para as mulheres, né, que vão jogar, mas, claro, que qualquer um vai poder assistir. E eu tô fazendo vídeo justamente para divulgar esse evento, né, que vai rolar no canal do Keoma, tá. Então, vocês acompanham o Keoma lá, que provavelmente, quando sair as datas, ele que vai passar para vocês. assistam, eu, se possível, se eu tiver disponível aí, eu vou assistir também, que provavelmente vai ser bem legal essa história. Outra coisa, né, que falam muito do público feminino jogando jogos de luta é essa coisa aí das mulheres não terem o nível dos homens, né, que entra muito disso que eu falei. Fica difícil para elas praticarem, né, claro que elas não vão se desenvolver tanto quanto os homens. E a prova disso daí são em jogos de outras categorias aí que a gente vê mulheres pro player em posições de destaque, botando medo em muito marmanjo, né. Isso daí já é bem mais difícil de acontecer em jogos de luta, que são jogos individuais. Mas eu espero que com esse evento aí, que é que o pessoal tá fazendo, abri aqui novamente pra vocês, da Auntie Beatrice, né, que tá levantando aí a galera. Então, não tem data definida ainda, vocês entram em contato com o pessoal. Eu vou postar o link, o vídeo depois no YouTube, vou deixar o link na descrição aí. Quem for uma garota que joga Street Fighter, ou conhecer alguma garota que joga Street Fighter, manda pra ela aí, que vai ser um evento bem legal, bem calmo, né, sem embaixaria no inbox delas lá, então vai dar pra curtir legal e realmente vai ser muito bom. Se esse torneio tiver uma boa decisão e eu espero que esse torneio e provavelmente outros eventos aí que virão no futuro ajude a trazer mais mulheres para o cenário competitivo dos jogos de luta, porque diversidade assim é bem legal e quem não gostar, paciência. Paciência, eu acho que é uma iniciativa muito boa, tá? Normalmente, eu falaria, eu acho que deveria ser aberto pra todo mundo, mas no caso, realmente, eu acho que tem uma necessidade, tá? De dar essa impulsionada pra mulherada entrar de vez nos jogos de luta. Então, eu acho que tem uma necessidade, tá? Então, eu acho que tem uma necessidade, tá?